Um atendimento mais próximo do cooperado. Tarde, Seu. Tarde, Célio. Tudo bem, Cé? Tarde, Matilde. Tudo bem? Tarde, Bruno. Tudo certo? Chegando aí para a gente fazer mais umas visitas, rotina, dar uma olhada como é que estão os animais, o manejo. Informações em primeira mão e acesso antecipado a novas tecnologias. O melhor, o mais fértil, vamos dizer assim, que ele vai envelhecendo também. Bateu o vento, ele caiu, chegou na espiga. É o melhor, a melhor fecundação que a gente pode ter. Disponibilidade exclusiva para orientações e esclarecimento de dúvidas. Boa tarde, Zé Basco. Olá, Robertinho. Tudo bem? Como é que vai? Como é que está o arvorei? O que você achou? Está bom? Vai ficar melhor, depois da chuva. É desta sintonia entre os profissionais da Coamo e o quadro social que é realizado um atendimento personalizado, característico dos grupos VIP de assistência técnica da cooperativa. A gente já vem com isso, acho que uns 15, 20 anos. Eu não gostaria de mudar, é muito ótimo isso aí. Porque você pega mais intimidade com quem te oferece as tecnologias para o seu trabalho, com variedades e tudo. Isso aí é excelente. E a Coamo também, foi uma grande sacada dela com essa questão de grupo, ela procura qualificar os agrônomos que estão conduzindo o grupo de uma maneira mais intensa do que o normal. Porque realmente a gente precisa ter exemplos de produtores que tenham sucesso na atividade, tanto do ponto de vista de produtividade agropecuária, quanto de rentabilidade, de conhecimento de custos de produção, etc. Então, o agrônomo da área VIP, que ele está lá no atendimento, seja ele semanal ou a cada 10 dias, consegue ter o diagnóstico com uma precisão ainda maior daquele que está em uma assistência convencional. Que também tem uma assistência técnica presente na propriedade, mas nesse formato que a gente faz esse contrato comum durante um ano, ele está em todos os períodos dentro da propriedade. Um dos principais diferenciais da assistência personalizada oferecida pela Coamo é este contato próximo entre o técnico e o produtor. O trabalho é marcado por resultados que são percebidos durante toda a fase de produção, gerando inúmeros benefícios aos cooperados participantes dos grupos VIP. Se o clima favorecer, a gente geralmente produz mais. O cooperado grupo VIP tem muito mais tecnologia embargada na lavoura dele. Ele geralmente tem acesso às primeiras tecnologias, às novas tecnologias que estão vindo. Eles já desenvolvem sempre os primeiros trabalhos, normalmente no grupo VIP. A empresa parceira traz um produto novo, traz algum produto para testa. O atendimento do agrônomo no grupo VIP é sempre diferenciado. Sempre o agrônomo acompanha mais de perto, mais vezes vem aqui acompanhar a lavoura da gente e conversar. Porque a gente não é só ficar olhando a lavoura, a gente conversando e trocando ideias também. Isso é muito importante. O resultado é esse que a gente está vendo aqui no campo, que é uma boa produtividade, a qualidade da lavoura. Exatamente. Porque hoje eu só sei trabalhar na lavoura graças aos agrônomos, principalmente da Cuamo, porque outros agrônomos nunca me dão assistência nenhuma. Então, o que eu sei trabalhar na agricultura é os agrônomos da Cuamo. Além da assistência agronômica, a Cuamo passou a contar também com atendimento veterinário personalizado, levando o que há de melhor em conhecimentos técnicos para o desenvolvimento da pecuária. Esse é um material que a gente conseguiu adquirir de boa qualidade. Bem fermentado, só folha, pouco talo. É muito importante, né, que sem essa ajuda aí, acho que nós não íamos conseguir chegar onde a gente chegou já, né? Então, a ajuda do Célio aí é 100%. Quando a gente inicia um projeto, a gente inicia um atendimento na casa do cooperado ou da cooperada, o primeiro bate-papo ali, a gente faz uma reunião com o pessoal, a gente dá um giro total na propriedade para a gente ver quais são os desafios, quais são os obstáculos, né, e os objetivos que essa propriedade, esse produtor, essa cooperada, quer chegar, quer alavancar, né? A gente traça um planejamento estratégico, metas ali a curto, médio e longo prazo, né? Essa assistência, a gente desenvolve ela com visitas fixas durante o mês, né? Intercalando ali com intervalos de 7, 10, às vezes até 15 dias conforme a demanda de serviço. Eu acho que sozinha a gente não ia conseguir, porque teve muito, a gente teve dificuldade na questão de cama, a gente não conseguia acertar ali, sempre era meio, muito úmida, né, mas agora, agora a gente está funcionando 100%. No fim das contas, né, o que a gente avisa, né, é uma rentabilidade mais alta, né, para ter mais investimento e tal, e com essa assistência, né, que a gente tem personalizado, né, isso foi se tornado possível, né? Hoje, cerca de mil cooperados participam dos grupos VIP da Coamo. São exemplos que ilustram os resultados positivos gerados por esse atendimento técnico diferenciado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto